Ele vive, demorou mais, eu venci, eu sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus. Ele vive, demorou mais, eu venci, eu sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus. Porque Ele vive, eu posso ver o amanhã, porque Ele vive, demorou mais, eu venci, eu sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus. Ele vive, demorou mais, eu venci, eu venci, eu venci, eu venci. Tira a foto nossa agora, nada. Para aí, sabe mesmo.